Em 1924, foi estabelecido no Brasil o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Durante a Era Vargas, foi criada a CLT, unificando a legislação trabalhista existente no Brasil, que envolvia jornada de trabalho, férias, período de descanso, organização sindical, entre outros direitos. A CLT existiu em seu formato original até 2017, quando foi aprovada a Reforma Trabalhista. As mudanças envolvem novos tipos de acordo entre chefes e empregados e empregadas, relacionados à remuneração e horário de almoço, deslocamento até o trabalho e à permissão de gestantes trabalharem em locais insalubres. Há quem alegue que as novas regras beneficiam apenas patrões e patroas e incentivam o aumento de subempregos. Defensores alegam que a reforma gera novos empregos e aquece a economia. Essas relações modernas de trabalho são representadas em Estou me guardando para quando o carnaval chegar, documentário de Marcelo Gomes, ambientado em uma cidade do Agreste Pernambucano, considerada a capital nacional do Dins. O diretor coloca em debate o capitalismo moderno e suas transgressões através desse microcosmo. O capitalismo que sempre fala é o dinheiro, então é um negócio que é complicado no mundo. Estou me guardando para quando o carnaval chegar, em breve nos cinemas.